Caralho mano, não lembro onde é a casa desse Tchola velho, vamos ali jogar um ping pong, deixa eu ver onde é a casa do Fortaleza, acho que é nessa rua aqui ó, ah é aqui ó, chamar ele aqui pra jogar um ping pong ali na casa dos Tchola, é aqui? Não, acho que não é aqui não, mas não é aqui sim, não é não pô, caramba velho, tô perdidinho, é ali ó, na outra, vamos lá jogar um ping pong com o Fortaleza mano, tá aqui mesmo, é aqui ó, vou chamar o Tchola aqui ó, aulas de dança, de salão particular ou em grupo, ô louco, aí conhece hein, nossa a bateria já tá indo pro saco, bateria não, a gasolina, descer aqui, Mãe, se Tchola não vai sair agora não, invadiu o barraco aqui, tá fechado, mercearia com café, ô Fortaleza, ô mano, e aí mano, o cara doido, show up, caramba, e aí mano, cola na minha, o cara não abre aqui, ô mano, lançamos, caralho, já vai levar a mala toda, mas você já vai hoje, no apartamento, ô tô precisando de uma mochilinha dessa aí mano, você não tem nenhuma não, para levar os equipamentos, da câmera, ô, tô filmando velho, tô filmando, você vai sair lá no canal, no canal do Toguro lá mano, você vai sair no canal do Toguro lá, e aí mano, viramos motovlog agora velho, pô, você tem que mandar, fica na XJ, ué, nós vai lançar ano que vem, logo mesmo está na área, você sabe que nós vai lançar o carrinho esse ano, não é velho, vai lançar ou não, você foi vender a motoca bicho, vai vender o filho, os cara, caralho, os cara queriam comprar de qualquer jeito, eu tive que vender, comprar o que a moto né, você é louco mano, e aí vamos jogar um ping lá, e o Cleito aí ou não, tá dormindo mano, eu acho, aí sim mano, ô, só tem isso de roupa, caralho, esse capo aí tá parecendo, eu tô sem espaço, que foda o capacete é esse mano, é doido é velho, é doido é velho, é louco é, o capacete vai junto né, aí eu falei, caralho, puta merda, deu o capacete de presente, deu mano, foi de brinde pro cara, ô, monta aí mano, vamos lá jogar um ping pong lá com o Tchola, caralho, é do Capitão aqui mano, desafio do Travecão, vai gente, errou, vai tomar bolada, não, já errou, se uma pessoa, errar e a outra, fizer, vai levar lá, gol, isso aí, o que que ele falou, eu vi, o que que esse cara falou, você entende, vai, vai Fortaleza, vai Fortaleza, desafio do Travecão, desafio do Travecão, desafio do Travecão, ixi, já errou também, errou também, eu tenho que desbloquear assim mano, vai Leandrinho, e se eu acertar, eu não bicudo todo mundo, é, basicamente isso, vai, vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, acertei, pô, acertei, não acertei não Gil, acertou, vai Alusson, sua vez, acertou, acertou, bateu na rapinha, acertou, acertou, bateu na rapinha, nós temos o vídeo aqui, para provar, eu sei, ele claramente rola, tudo bem, vai, acertou, acertou, vai, vai Alusson, sua vez, desumilde Alusson, vai levar bolada, não, bateu lá, bateu, Leandrinho, você vai ter que, não, vai lá os três lá, que eu vou dar bicudo, não, vai lá os três, que eu vou dar bicudo todo mundo, Filma aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, acertou, bu, vai ficar do lado, que vai, dá uma bicuda, esses caras, vai ser agora, ó, não vou nem mirar, para falar, que eu não estou, marcando vocês, ai carai, bateu aonde? na trava, viado, uia, bateu na trava, mas tá bom, é isso,